Um feliz dia, televidente, e um dia mais, bom venido na secção Trend Up with Leraj. Há um dia mais atrope, não se entenda, mas também tem que ter educação, já assim, na maneira de nos torcer, não se ganha de dia, não se sai de roupa, que não se tem que shine, mas não se tem que shine de maneira correta. Nós começamos com 30 anos para nos dar um acessório, algo que está fácil, algo que nos gusta, qual é o acessório de ouro. O acessório é um período aqui, de vez em quando saímos para o Lockdown, o turco começa a virar demais um pouco, mas não nos gusta um pouco, mas o turco começa a virar extra, pode ser diferente de 30, então onde é que nos sacos seguros no coração, nos gusta o acessório de ouro. Para a temporada aqui, o acessório de ouro é um pouco mais dramático, um pouco mais bold, um pouco mais interessante, mas nós temos que ver vários dias, um celebre, um pouco mais rápido, então nós temos que ver os acessórios de ouro, mas o que é um acessório de ouro, mas o que é um acessório de ouro é um pouco diferente, uma marca, um aparelho, que seguramente um impacto, e um acessório de ouro é um acessório de ouro, um pouco mais orgadão, um pouco mais de uma parte de sua culpa, Mas não é uma parte glamourosa Aqui você pode ver como um dedo Goldfinger, não sei se mele Também você pode ver o outro acessório Diferente de outros acessórios Você pode ver algo mais Algo interessante Você pode ver como é Gente, você pode ver como é Gente, mas você pode ver como é A seguinte imagem Mas não é uma maneira glamourosa Uma maneira que praticamente Você tem um acessório bom para você dizer E tem algo a parte Esse é o único momento Interessante da primeira Categoria de acessórios para nós Queremos assinar tanto mais Tem essa temporada Uma vez que não está saindo da pandemia Vamos ver o ano passado No momento de ter um ambiente Depois de sair da pandemia E não é uma festa só E aqui também tem que assinar tanto o trem Que o custo não tem mais droga Passou, 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 tem um ralho E no que depende E no período Vamos, vamos, vamos Então vamos para que nos primitivas Na parte de 1990 E no começo de 2000 Vamos para que o cuero Leder, não sei visto em inglês Mas o limite de lágrimas Vamos, vamos, e lágrimas Vem, você costa de lágrimas um pouco mais fina, um pouco mais rústico, um pouco mais fruto, entre comidas. Também para os caballeros. Também tem um pouco mais de 90, um pouco mais de 90, um pouco mais de 30, ou um pouco mais rápido. Como você sabe, não é fácil. Quando você está frio, você tem um layer de roupa, mas aqui não é fácil, porque você tem um tank top com algo fininho, um pouco mais rápido. Preferível, agora você tem algo que você tem de arco, de uma festa, de uma noite, você tem um tipo de lugar assim, você pode fazer isso facilmente. Então, essa é uma parte que você tem de dress-up, facilmente, por alguma fiesta, mas você tem de dress-up também, se você tem de depender da ocasião que você tem. Então, você tem que ver, claramente, a influência do rap, você tem de anos de 90, 2000, começo e 2000, esse estilo aqui tem back, de certa forma, você sabe sempre, que você tem de trabalhar com a festa, e você vai voltar bem, um pouco diferente, mas eu acho que você vai repetir, tem um mundo de moda. Essa é uma section aqui que é uma semaidade muito importante, dizia, você tem que olhar um banco de 30, mas nós temos que educá-los a lutar de uma maneira correta. Então, o nosso papo está junto com a companhia de um fit. Portanto, você tem que falar de longe da nossa stêle, mas o pão não está feito correto. Isso é a base de tudo o que você vê. O importante é que o pão é feito, quando você começa com as mulheres, quando você sempre vai te dizer, as mulheres, não estres com esse tamanho. Diga, portá-la com um tamanho médio. Portá-la com um tamanho médio, mas dependendo de um pão, dependendo da tela, dependendo do estilo, você vai ser um tamanho. Então, não se sente muito mal se você tem um tamanho mais pequeno ou um tamanho mais grande, dependendo do origem do Japão também, a tela do Japão também, e o estilo do Japão. Então, isso é importante, se você tem um tamanho mais grande, vá tranquilo. Mas se você tem um tamanho mais pequeno, vá tranquilo, basta o pão é feito. O importante é que você vê na nossa imagem que eu estou mostrando aqui, diferentes coisas com pão é feito, e se você não tem feito. Aqui, com um jeans, tem um tamanho mais acentuado o opção da tela. Isso dá um sinyal de que o pão é muito pequeno. Um tamanho muito grande também, se você ver na escolda, tem um tamanho mais acentuado, mas não express. Pronto, nós vamos mostrar também, com o pão, tem um tamanho mais acentuado, tem um tamanho mais acentuado, tem um tamanho mais acentuado. o pão é feito, tem um tamanho mais acentuado, tem um tamanho mais acentuado. Membro da tela muito grande, se você for um tamanho muito pequeno, mas não se você for um tamanho mais acentuado, tem uma visão mais acentuada. O pão fica simplesmente no momento, com esse tamanho mais acentuado. O pão fica com um tamanho mais acentuado. Qual é isso que é importante? Você pode mirar na nossa pantalha com pantalões, com baixa, com baixa e com baixa Não é um período de fiesta que tem que começar no fim de ano que o meu portavo tem diferentes baixa Se não é grande, não é grande Se não é grande, não é grande, não é grande Se não é grande, não é grande, não é grande Mas o importante é que você busca o baixa E você assina e você faz isso Você pode ficar clássico, você pode ficar elegante Sem que o portavo não é muito importante Se você quer ver claramente, com um baixa tradicional Eu tenho a curva e não tenho que ficar muito grande E eu não tenho que ficar com moca, eu tenho que ficar bem Eu não tenho que ficar com barra, eu tenho que ficar com borda Eu tenho que ficar com borda e com manga Eu tenho que ficar com borda, eu tenho que ficar com borda Não é muito para dar, nem muito para dar E a curva também, a torre também Eu tenho que ficar com um slam by Que você manda um señal de um bom baixa e assim vamos colocar a luz facilmente, elegante, e não é difícil de ver a luz com um paino de vocês. Isso é o nosso primeiro tempo de semana aqui. Nós esperamos que a próxima semana, e assim, aparte de que nós estamos em 30 anos, nós estamos em 30 anos com a luz. Nós temos que começar de básico, nós vamos colocar 30 anos, e assim, vamos colocar a luz de nós. E assim, não está aqui para nós, não só não que shine, nós vamos colocar a luz de nós. Nós esperamos de nos seguintes semanas de um outro 30 Up Coolerash. Tchau!